Música É praticamente inexistente o saneamento básico. Geralmente as pessoas, é muito mesclado, né? Porque teve um projeto da FUNAS, que é muito observável lá, que eles construíram um banheiro. Só que um banheiro que a gente não vê, assim, tanta utilidade, que ele não tem, ele não é ligado a nenhuma rede de esgoto. Então as pessoas usam mais para tomar banho, tem pessoas que têm dó de usar o banheiro, não usam, ainda usam o mato. Então tem casas que não têm banheiro ainda, eles ainda usam fossa seca. Tem muitas comunidades que têm. Então isso varia um pouco. Mas, assim, questão de tratamento, de destinação do esgoto de forma correta, não tem. Geralmente são fossas secas, ou então aquilo ali vai para o fundo da casa, geralmente numa área de barranco, e o esgoto é despejado ali, vai para o meio ambiente menos. Diante dessa crise, né, que a gente está vivendo agora, hídrica, eu acho que isso está mais perceptível em todas as regiões. Mas essa questão da falta d'água, então o abastecimento de água nas comunidades tem sido muito presente. Por exemplo, na região do Jequitinhonha, já é uma região que convive há muitos anos com o semiárido. Então já é uma discussão mais antiga. Então lá não tem muito tratamento de água, só quem vive na cidade que recebe água direto tratada da copada. Nas outras regiões, né, nas comunidades rurais, ou é de poço artesiano, que geralmente a comunidade se organiza, coloca uma bomba para bombear essa água para todo mundo, mas geralmente ela não é suficiente porque é pouca água. Então eles se organizam ali para distribuir um pouco para cada casa, mas tem que ter uma segunda fonte de água. As regiões que estão mais próximas do rio, tem bombeamento também da água direto do rio para as casas. Muitas comunidades vivem só disso. Tem agora também as caixas de captação de água da chuva, que a gente vê maior quantidade, os terreirões. Mas assim, nem todas as comunidades ainda são atendidas, nem todas as casas, porque tem que ter uma contrapartida da pessoa que vai querer receber a caixa, porque o programa ele investe no material e tal, mas tem que ter a contrapartida da mão de obra, então tem que ter um mutirão, a pessoa tem que pagar às vezes um dia de pedreiro. E tem a questão da manutenção. Muitas caixas d'água estão, por exemplo, sem uso, porque quebraram, precisa de um reboco, um reforço, alguma coisa, e eles não têm às vezes condições para estar fazendo a restauração. E caminhões pipa também. Hoje, no Jequitinhonha, muitos municípios já têm os caminhões do PAC, principalmente a partir do segundo semestre do ano, em que a condição da seca fica ainda mais grave. Então, muitos conseguiram, através do programa do governo PAC, conseguiram alguns caminhões pipa. Então, o próprio município faz esse trabalho, de ir direto no rio, buscar a água, e estar destinando às comunidades. Só que não é uma água tratada, né? Então, é uma água que é diretamente retirada. Eu também não vejo um trabalho, assim, de educação, sobre como tratar essa água. Isso a gente nunca viu sendo feito na região, não. De ensinar as pessoas a fazer o tratamento adequado, antes de estar engenhando. Mas, assim, são as principais, e quando aperta muito, eles chegam a comprar água mesmo do caminhão pipa, que tem muitas empresas que atuam e acabam explorando. Então, uma caixa d'água é 120 reais que eles pagam para encher. Então, a questão da água é muito complexa, principalmente nessa região do semiárido. Eu acredito que no Norte de Minas também tem muita semelhança, né? Bom, hoje, nas comunidades clombolas, basicamente, não tem saneamento. que há poucas que tem, acho que pode até contar, não, eu não considero um saneamento, né? O que fizeram nas comunidades. Que até hoje, lá usa essas fossas, né? Que a gente mesmo furar o buraco lá e põe o cimento, a marina e pronto, não tem tratamento. Quando ela enche, o que é que faz? Tampa, joga a terra e larga lá. Então, quer dizer, saneamento nas comunidades rurais, quilombolas hoje, não tem. Basicamente, não tem. E é o que a gente vem pautando e... no Estado e para o governo. Porque acho que isso é um direito de todos, né? Apesar de a gente estar na zona rural, a gente gostaria que tivesse esse saneamento adequado, até mesmo para a proteção do solo. Que é onde eles plantam, né? Plantam para subsistência e para gerar renda também. E isso até está gerando um transtorno e uma dificuldade para as comunidades que estão até comercializando as suas profissões. Essa questão é geral. É vários estados, principalmente do Nordeste. Não existe realmente o saneamento. Tem algumas comunidades que tem, né? Que já estão mais avançadas. Que é o Rio de Janeiro, não todas, né? Mas tem algumas, que já tem o Campinho da Independência. É a comunidade da região dos Lagos, do Rio. E em São Paulo, nós temos lá em Vaporanduva, né? Que é uma referência, né? Para o nacional, a comunidade lá do... Vale do Ribeira. Tirando essas comunidades que estão em evidência, que já tem a titulação da terra, O resto não existe ainda. Estamos trabalhando essa questão do saneamento em todo o país. Isso é uma luta de cada liderança, de cada estado. O saneamento rural, eu enxergo, assim, muito devagar ainda. Dentro, assim, de um pouco tempo, agora nós estamos procurados por algumas empresas já falando do saneamento rural. Até então, nós estamos voltando mais a atenção para fazer o saneamento urbano, que também está numa dificuldade grande fazer um plano de saneamento, né? Que nós não temos ele ainda, mas é obrigatório a gente apresentar isso em pequeno tempo agora, no máximo, uns oito, seis meses, para a gente estar apresentando esse plano de saneamento básico, tanto urbano e aí vai incluir também o rural. Mas o rural, até então, já nem se falava de fazer. A gente já está voltando esses olhares já também para fazer saneamento rural, principalmente nas comunidades quilombolas, que foram mencionadas para a gente já iniciar um trabalho de saneamento, tanto na parte de abastecimento de água, na questão de drenagem de resíduos sólidos. O rio não é tão poluído, igual é hoje. Por exemplo, tinha um projeto na beira do rio, na barra do rio do Cúria, que ele ficou sem implantar porque era impossível. Eu acho que a maior crise no rio, o rio de eutrofização, que foi acendo a bactéria, atacou bastante. Então, nesse ano, o pessoal nem banho não podia tomar. Eu observo o seguinte, no meio rural, a questão é crítica. Tem um problema no plano de forma fecal que não tem o sanitário, não tem banheiro, por comum, o pessoal da PECA, no quintal, que faz aquela promissibilidade muito grande, e certamente é que vai para o reasco, eles vão puxar, acham que está lá embaixo, que não tem nada, vem da mesma forma, e quando vão, eles viacham. O saneamento, hoje, dentro da comunidade, eu vou falar especificamente do território quilombola, nós estamos aí com todas as comunidades, hoje, praticamente, em parte, sem saneamento. Está sendo feito um projeto, pela Funasa, em relação a alguns módulos sanitários, que são 288 módulos que estavam no projeto, mas pelo fato que a comunidade perdeu o município, não deixou com que perdesse o prazo, parece que a gente não vai receber mais os 280, mas é o mínimo para a comunidade, uma comunidade extensa, como é o Quilombo, hoje da Prata. São, hoje, o total de famílias, nós temos, que foram, realmente, catalogadas, 585 famílias. Queremos dizer que, dessas 585, nem todas delas são quilombolas, estão dentro do território. quilombola, e hoje, a extensão territorial do quilombo é de 63 mil, e tem alguns números a mais que eu não tenho em mente, mas são 63 mil hectares, e a população estimada em 3.400 pessoas. Eu acho que, colocando dentro do território quilombola, que está a mais do rio, todas elas, faz uso de águas, da água, sem que não tenha um tratamento específico para o ser humano. O rio de São Francisco, antigamente, era ótimo, bom, e tudo, dos anos para cá, ele deu para secar muito, ficar poluído, tem um dia, está bem, outro dia não está, é um cheiro forte, outro dia, está bem, e nisso, cada dia mais, está ficando mais seco, não é mais aquele rio que era antigamente. tem bastante água, já tem a caixa de puxar a água de São Francisco, a bomba, não é tratada, não é água boa, e também, o rio seca, a gente fica sem água aqui, todo mundo, porque ele vai secando, o rio vai secando, o povo fica sem água, uns bebe, é de São Francisco, e outro abre poço para beber, e a água não é tratada, a água de São Francisco nunca é tratada. a água, a água, nós vem bebendo água desse rio, há muitos anos, longos anos, que não tinha água tratada ainda, aqui tem, inclusive, que aqui ainda não tem água tratada, nós usamos água de cacimba, porque é mais ou menos, porque é filtrada, ela é uma água quase mineral, que ela vem de filtação, então nós aproveitamos de beber, de tomar dessa água, mas não tem aqui tratamento de água, nem em algum lugar, Porto Velho, e eu acho que Bom Jardim da Prata, eu acho que já tem água, a prefeitura leva água tratada, ou é o exército, eu não sei, leva essa água tratada lá, então o Porto do Meio já tem, para cá do Porto do Meio, né, eu sou Marcelino, mas aqui ainda não conseguiram vir, aqui ainda não é, ainda continua, nós bebendo água de cacimba, e alguém ainda bebendo água do rio. É, inclusive, nós usávamos, era o mato, nós usávamos, era o mato, de primeiro, mas como agora chegou, o governo fez esses banheiros agora, foi ótimo ter trazido esses banheiros, então, a gente já tem o banheiro, né, para a gente usar, né, sem precisar estar, estar indo para o mato, né, agora se tiver uma chuva, a gente está dentro do banheiro, se tiver de solo, a gente está dentro do banheiro, então melhorou muito, com a vinda desses banheiros aqui, melhorou muito, agora está faltando, vinha água tratada, igual vocês estão correndo atrás, né, correndo atrás, para, para que as pessoas bebem uma água de qualidade, né, é isso que nós estamos querendo, é, que nós estamos lutando, é para isso, para chegar uma água de qualidade, para que todo mundo bebe essa água. O lixo aqui, o lixo aqui, é com ladis, nós fazemos, juntar, e pôr fogo, é, nós, o lixo nosso aqui, nós fazemos assim, nós juntamos ele, passa a bassoura, passa a bassoura, passa o rastelo, e ali, põe fogo, é, o lixo aqui é posto fogo aqui. Olha, melhorou muito, depois da, é, logo após, a, o mandato do presidente Lula, para cá, melhorou muito, porque nós não tínhamos energia, não tínhamos, é, água, não tínhamos, não tínhamos água, hoje, a maioria da, é, tem os projetos de, ainda precário, mas já temos projetos de, já temos banheiros, já temos banheiros, e a facilidade que teve, que, é, nos, a população teve mais condições de, de investir mais na, na, em moradias, porque as moradias nossas antigamente era muito precária, inclusive nós tínhamos um, nós tínhamos, nós tínhamos, era, era muito grande, a, o índice de, de, doença de chaga na região nossa, era um índice muito grande, e depois nós fomos ver que a causa, era, mais é por causa da habitação, a nossa, a habitação nossa era, era muito precária, aí a gente tem observado, daí pra cá, com a facilidade que teve, do pessoal ter mais, mais, o povo ter, melhorou mais as condições, o pessoal teve mais condições de comprar, é, porque hoje, é, hoje a gente, parece que todo mundo hoje, é, pode comprar material de construção, todo lugar que a gente vai, acabou as casas de paia, na região nossa, para o lugar, no lugar, até os mais humildes hoje, estão se esforçando, ter uma moradia melhor, melhor, então, o fósse, hoje, já é um, é como diz, é, como, bem tinha falado, a Melina anterior, antigamente, o pessoal, não tinha costume de usar, nem banheiro, né, hoje, já é, hoje, como diz, todo mundo tem banheiro, em casa, todo mundo hoje, já sabe, que tem necessidade, que tem um banheiro, né, então, a gente nota que, melhorou, ainda não está 100%, mas, melhorou bastante, e graças com as políticas públicas do governo, né, que tem facilitado, ajudou muito a população carente. Música, 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 Música,